O empresário, industrial, engenheiro, colecionador e patrono das artes, Ricardo Brenan, é o mais novo cidadão recifense. Ele que nasceu no município do Cabo de Santo Agostinho, recebeu o título em reunião solene aqui no plenário da Câmara. A homenagem foi uma iniciativa do vereador André Regis, que entregou a Ricardo Brenan o título de cidadão do Recife. É uma grande satisfação a Câmara do Recife prestar essa homenagem, concedendo esse título de cidadão do Recife para alguém da dimensão, um homem extraordinário como Ricardo Brenan. O presidente da Câmara, Eduardo Marques, conduziu a solenidade e convidou para compor a mesa o vice-prefeito do Recife, Luciano Siqueira, a deputada estadual Priscila Krause, o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, o secretário de Cultura de Pernambuco, Gilberto Freire Neto e a presidente da Academia Pernambucana de Letras, Margarida Cantarelli. Aos 92 anos, Ricardo Brenan está à frente de 17 empresas de diferentes setores. Em 2002, fundou o Instituto Ricardo Brenan, que reúne a coleção particular do industrial nas terras do antigo engenho São João, no bairro da Várzea, incluindo o Museu de Armas Brancas, que está entre os mais importantes do mundo, e a Pinacoteca, com destaque para a coleção Franz Post e o Brasil holandês. O Instituto já recebeu mais de 3 milhões de visitantes. No discurso de agradecimento, Ricardo Brenan disse que a homenagem serve de estímulo para continuar se dedicando ao Recife. Eu estou de coração aberto. Eu nunca em minha vida, de 92 anos, recebi uma homenagem semelhante, não é igual. Então, isso me deixa extremamente emocionado.